Recebemos informações de algumas estagiárias sobre o atraso no pagamento e também o valor na qual elas recebem. Procuramos a Secretária de Educação para poder esclarecer o assunto. Para mim é uma surpresa ter chegado essa informação que estava a reclamação da possibilidade de não ter o pagamento das estagiárias, né? Não procede essa informação. O que ocorre é o pagamento para a empresa CIE foi feito no dia 10, na terça-feira, e a empresa tem até 48 horas para depositar na conta dos estagiários. E aí, assim, ontem mesmo, inclusive, os estagiários me perguntaram sobre o pagamento pela manhã. Quando eu fui dar a resposta para eles, já tinha caído em conta para eles, né? Então não procede essa informação que o pagamento vai atrasar ou tal. O pagamento, normalmente, dos estagiários é diferente da data do pagamento do servidor efetivo. Por quê? Nós temos uma empresa contratada e é feito um boletim encaminhado à empresa, ela fecha esse boletim, confere todas as ações, os estagiários todos estavam presentes, tem algum atestado, alguma situação nesse sentido, e aí ela é encaminhada. Então, normalmente, o pagamento do estagiário sai entre o dia 8 e o dia 10 para a empresa, né? Pagando a empresa, ela tem um prazo para ela fazer esse depósito. Fazendo esse depósito, só se já tiver algum outro problema para não ter caído o pagamento do estagiário. Se caso algum estagiário ainda não recebeu, que ele procure a Secretaria de Educação, ligue lá com a gente, fale, olha, eu não recebi, ou entre diretamente em contato com o CIE. Porque hoje é para estar todo mundo já com o seu dinheiro na sua conta. E quanto ao valor do pagamento desse estagiário, sobre o valor, como é que funciona? Ah, tá, o valor da bolsa deles. Então, nós temos um contrato com a empresa e na época nós tivemos o cálculo da bolsa deles no valor de R$ 500,00. Esses R$ 500,00 equivale a R$ 75,00 de auxílio transporte e R$ 425,00 de bolsa auxílio estudante. Nós sabemos que teve várias situações, hoje o salário mínimo é maior, mas essa bolsa, ela não é um salário fixo, né? E a gente, infelizmente, o município hoje não consegue fazer um ajuste. Até mesmo porque já tem um contrato vigente, mas é algo assim, que para o futuro a gente também trabalha para poder melhorar, aumentar esse valor, né? Mas, por enquanto, é somente R$ 500,00. A gente fala R$ 500,00 de um modo geral, mas ele tem que ser separado. Ele é auxílio transporte e é bolsa universitária. Esse contrato, ele tem previsão para até o ano que vem, em Serra, e nós estaremos fazendo uma nova contratação de empresa para fazer a seleção de currículos de estagiários, né? Porque a contratação de estagiários, ela tem que seguir um critério. Existe uma lei federal para a contratação de estagiários, tem os limites que você pode seguir, né? Então, a gente sempre preza para essa situação. Como hoje a estrutura do município, ela é grande, para fazer essa seleção de currículos é um pouco complexa, para facilitar o andamento das atividades, o município, ele faz uma licitação, ele contrata uma empresa. Essa empresa, ela é mediadora, ela faz a seleção dos currículos, né? E faz a contratação, faz a parte de gerenciamento. E a secretaria, cabe ela somente, de uma certa forma, estar analisando junto também os currículos, porque nossos estágios hoje são só na área de pedagogia e na área de informática, né? Então, a gente analisa esse lado, respeita a graduação. É só até dois anos que pode ser feito o contrato com o estagiário. E é uma forma da gente também proporcionar que o aluno do curso de pedagogia venha para as nossas escolas e para a nossa rede e conheça uma realidade educacional. Para mesmo, para ele poder saber se é isso que ele tem interesse de seguir para a vida profissional dele, para ver como funciona. Porque nós sabemos também que a maioria dos cursos, eles têm a teoria, né? A prática é no dia a dia dele. Então, se ele já vem, trabalha um período de estágio conosco, ele já conhece essa prática, ele vai ser o melhor profissional, né? Ele consegue ter um melhor desenvolvimento, porque ele já conhece qual vai ser o público que ele vai atender quando ele estiver, às vezes, num concurso ou numa contratação de uma empresa privada.